O Santos é o time desse campeonato brasileiro, dos grandes, assim, que acho que foi mais atrapalhado pela CBF ao longo do campeonato. Com a convocação da seleção, com essa mudança do horário do jogo, do dia do jogo. São 11 jogos que o Santos não pôde contar com todo mundo. Nesses 11 jogos, o desempenho do Santos foi de 52%. Contando com todo mundo, foi de 68%. E aí o cara coloca uma camisa falando que, ô CBF, faltou respeito comigo. E aí a CBF vai punir o Santos por causa disso. O Santos, repito, foi o time mais atrapalhado pela CBF. Não tô falando de arbitragem, ou do Tite que foi pra seleção e desfalcou o Corinthians, não isso. Mas do ponto de vista da organização, foi o time mais atrapalhado pela CBF.